E aí pessoal, bom dia, meu nome é Daniel, sou instrutor de saldo duplo aqui na escola Queda Livre. Hoje é sabadão, um dia de sol bonito aqui em Boituva. Vamos procurar a linha vítima, eu acho que é um camarada chamado Carlos. E aí, tudo bem? E aí, seu Carlos, qual a ideia aí? O que vai rolar aí? Conta pra gente. Fala, pai. Muita nana ali, nada, cara. O que o senhor veio fazer aqui? Você tá drivendo? Vamos pular. Pular, vai se jogar do avião. É isso mesmo? Isso. Quem mais que veio testemunhar essa aventura aí do senhor? Eu, toda a família. É, todo mundo. E aí? Eu, 15, a pessoa. E a filhona também vai? A filhona vai. É isso aí, quem mais que veio? Aqui, ó, família. E aí, todo mundo veio aqui testemunhar o seu Carlos, se jogar do avião. Todo espetáculo. Caramba, papai. Olha esse gordinho aqui que queria. Caramba. E aí? Todo mundo aí? Que isso? Tá, tomói, veio assim mesmo. Tá autorizado a levar o seu Carlos lá pra cima? Seu Carlos? Seu filho? Autoriza? Tá autorizado? Até ela queria ir. A senhora queria ir também? Eu queria ir também, mas não dá? Não dá? Não deixaram? Não, meu pé não. Ah, tá. Tem que andar muito subida. Ah, então tá bom. Vamos ficar pra uma próxima. E aí, tudo bom? Beleza, e aí? Vamos lá. E aí, tranquilo? De boa. Então, beleza. Família reunida, tudo pronto. O seu Carlos aqui equipado, certo? Todo ajustado. Vamos lá, seu Carlos. E aí, seu Carlos? E aí, seu Carlos? Estou de bola visual, né? E aí, seu Carlos? E aí, seu Carlos? E aí, seu Carlos? E aí, seu Carlos? Conta pra mim. Foi muito legal. Qual é a sensação? Muito agradável. Valeu a pena? Valeu. Comemorou o seu aniversário em alto estilo? É, uma vez que eu não lembro. Isso aí, bom demais, né? É isso aí, galera. Esse aqui foi o seu Carlos. Vem aqui na Queda Livre fazer um soltão com a gente. Quero saber se você que está do outro lado da tela aí, tem voragem de fazer que nem ele. Comemorar o seu aniversário aqui com a gente em alto nível. Queda Livre. Vem pra cá que é bom demais. Muito bom. Vamos lá falar com a filhada. Vai lá dar um abraço nela. Vai lá dar um abraço nela. Parabéns, família. Parabéns, família. Obrigado, família. Bem-vindo ao mundo para acreditar em Vida a Queda Livre. É isso aí. Tudo bom. Obrigado. Valeu, parabéns. Estou tremendo.